Oi amigos, hoje nós vamos fazer um super dia numa chacra, né? A gente veio passear na chacra de uns amigos. A chacra é muito linda e a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês. É muito grande e a gente vai mostrar tudinho pra vocês, beleza? Então vem com a gente, acompanha que vai ser super legal. Olha só que bonito aqui. Olha gente, eles tem um laguinho aqui com umas carpas andando, olha que lindas. Olha só quantas, filho. Que legal. Pode pegar um pra comer? Ah, não pode, essa é só de enfeite. Olha que bonito aqui, gente. Lembra como é o nome disso aqui, filho? Roda d'água, isso mesmo. Olha, ali tem uma cachoeirinha. É muito lindo aqui, gente. Lindo demais. A gente vai mostrar tudo pra vocês hoje. Aqui é pra enfeitar, né? Eles usavam pra gerar energia em alguns lugares. Entendeu? Você tá muito lindo, hein? Cabelão massa. Camila tá aqui. Olha a visão de onde nós estamos, ó. Olha só, gente. Olha que legal. Aquela hora que a gente começou o vídeo que tava as carpas, é ali em cima os peixes. Fica lá. A gente desceu aqui. Aqui tem uma casinha pras crianças brincar, uma casinha meio parecida com casa de árvore. Aí aqui embaixo, ó. Ali é o galinheiro, gente. Depois eu vou levar lá vocês pra darem uma olhada. Tem patos, marrecos, galinhas. É muito legal. E olha só que lindo isso, gente. Parece um quadro, ó, Camila. Uma pintura. Muito lindo, gente. E lá embaixo, não sei se eu vou conseguir descer hoje, mas... E uma cachoeira. Talvez a gente vá depois, ó. Camila tá aqui. Linda, serena. A Bela tá aqui. A gente tá com quase chegando. É, 33. 33 semanas. Daqui a pouco ela vai tá correndo aqui também, pelo esse gramado, brincando na Chácara dos Amigos. Muito legal. Vamos lá no galinheiro, galera? Olha só, muitos degraus. Deixa eu chegar lá embaixo. Vamos lá dar uma olhada. Eu gosto demais de vir em Chácara. O Benício tá correndo aí. Tem outras crianças, eles estão brincando lá pra cima. Estamos jogando futebol agora há pouco. Jogaram basquete. Tem um parquinho ali também. Daqui a pouco parece que vai chegar um inflável pras crianças brincarem. Olha só, gente. Que legal. Eu vou mostrar pra vocês o sistema aqui de tirar o ovo. Onde a galinha bota. É muito bacana, muito bem feito. Olha lá como fica longe, Camila, em cima lá. Aqui, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Olha só esse sistema aqui. O que vocês acham que tem aqui? Aqui é onde a galinha fica pra botar. Olha aqui. Vamos ver se tem ovo? Aqui não tem. Ó, tem todas aqui. Vamos procurar um ovo, gente? Não tem. Muito legal. Muito bem feito isso aqui. Também não. Olha se a gente acha. Aqui não. Também não. Próximo. Não. Tá acabando. Cadê os ovos das galinhas? Eu acho que eles vêm cedo pra colher, coletar os ovos das galinhas. Ou elas não estão botando. Ou bota só no final da tarde. Aqui não tem. Vamos ver aqui. Também não tem. Faltam dois, hein? Uh, yes! Olha lá, ó. Dois ovos. Que bonitinhos, gente, ó. Ovinho caipira. Que maravilha. Aqui. Ah, aqui tem mais um, ó. Três ovos. Em todas as caixas. Muito legal. E olha aqui, ó. Olha o galão ali, ó. O rei do galinheiro. Olha lá dentro como é que é, gente. Olha só o puleiro. Feito de metal. É muito chique esse negócio, hein? Muito chique. Olha lá, ó. O galo, ó o galo. Olha o galo se equilibrando. O que foi? Gente, é demais esse lugar. É muito lindo. E é tudo bem cuidadinho. Ó, todos os caminhos aqui. Trelha. Trelha lá. Trelha lá. A casa principal é ali em cima, ó. Ó, tem até uma galinha da Angola, ó. Aquela ali é a galinha da Angola. Tch, 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 tch. Olha só quantos que tem os marrecos vindo lá, ó. Tch, 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 tch. Lá embaixo tem um laguinho. Olha que lindo. Ah, eu achei que era de verdade e não é, ó. São estátuas mesmo. Aqueles que estão em cima lá não são de verdade os marrecos. De verdade estão aqui, ó. Estão mexendo ali, ó. Olha lá, ó. Vem aqui. Tch, 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 tch. Papai vai te levar num lugar super legal agora. Se chama Mirante. Atrás daquele barracão verde ali, gente. Você vai conseguir ver, filho, a dimensão que é a chacra. O tamanho e a altura que nós estamos, gente. É muito, muito alto. Aqui tem uma rede. Depois eu vou dar uma dormidinha ali, filho. Eu acho que eu vou deitar um pouco ali depois do almoço. Gente, dá uma olhada nisso aqui que legal. Ali naqueles degraus ali, ó, filho. Degraus ou degrais? Degraus. Pode passar pra lá? Pode? Aqui, ó. Sobe ali, ó. Cuidado. Olha só. Atenção, gente. Olha a visão. Olha que legal. Olha que lindo. Olha só, filho, que altura. Olha, gente. Olha só, gente. Tá muito alto. Olha, olha. Lá embaixo tem um restaurante lá, ó. Que eles fizeram aqui na chacra. Pra cinquenta pessoas lá, ó. A gente tá muito longe e muito alto. Dá só uma olhada. Que lindo o lugar é. Oi. Vou pro lado de cá, ó. Olha lá, gente. Que legal. Gente, é muito bonito. Olha só. Maravilha da natureza, gente. Viram só, gente? Que top a cachoeira. Coisa linda demais. Agora, temos a subida novamente. A última vez que eu vim aqui, o Benício veio junto. Aí, ele não aguentou subir, gente. Aí, eu levei ele no cangote. O pescoço até lá em cima. Quase esmaiei de cansado. Mas, ele curtiu demais. É muito bonito aqui, gente. Tá em contato com a natureza. É algo sensacional. Olha, aqui tem o riozinho. Segue aqui, ó. Legal? Vamos lá. Agora, eu vou dar um gás até lá em cima. Quem gosta de caminhar em trilha aí, gente? E quem gosta de ir na cachoeira? Pena que tá frio aqui em Curitiba. Senão, dá até pra entrar na água, gente. É muito legal. Coloca nos comentários aí se vocês acharam bonito a cachoeira. Se vocês acharam legal o lugar. É demais. Top demais. Olha aqui, gente, a trilha. Vai lá na frente, né? Gente, cansei. Cansei. Vou sentar um pouquinho. Ó, pessoal. Tem gente lá no mirante, ó. Ó. Duas pessoas, mano. É muito longe, gente. Vocês lembram, né? Como era alto lá e a gente tá aqui embaixo agora. Vamos lá. Gente, pra descer é fácil demais. Agora, pra voltar... Tô cansado. Agora só falta esse pedacinho aqui. Curtiram o passeio, gente? Bom demais. Tem contato com a natureza, hein? Muito legal. A trilha é linda. Bem limpinha, bem cuidado. E a cachoeira, vocês viram que bonito? Top demais. Se vocês curtiram o passeio, coloca nos comentários aqui. Trilha da cachoeira. Beleza? Chegamos. Ó, o Benício brincando aqui, né? No inflável. Olha que legal. Vai lá, grandão. O papai foi lá na cachoeira. Sério? Aham. Cansei. Tchau, tchau. Certo, que foi lá na bordo. Cadillou vai lá na bordo. Aham. Não sei. Minha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.